E antes do confronto com outros vilões, ele sempre pegava aquele pente e fazia aquele charme, você lembra? Meus lindos cabelos, tudo bem, não vou me deixar vencer por isso Só que aquela coisa, todo galanteador, uma hora se dá mal, e ele se deu mal justamente com a rainha